Fala galera, estamos aqui na nossa continuação de vida de Trodon E lá do outro lado tá aquela família de Ceratossauro que a gente foi lutar E acabou tomando uma mordida do menor Na realidade só tá o grandão ali, os outros foram pra lá Tem também um Deino, ele acabou de surgir ali da água Depois entrou de volta E eu tô aqui só observando, porque eu tô ferido ainda Tá, eu acho que eles estão com uma carcaça ali, pelo que dá pra ver Tudo bem E tem alguma coisa ali do outro lado vindo pra cá Eu acho que é um Trodon Ó, aqui ó Vamos dar amizade E aí? Aê galera Estamos aqui com a nossa família de Trodon Respeita, só tem que recuperar um pouco Ó, tem aqui o Surfista Gameplay E ainda o Almeida O que será que a gente pode fazer aqui? Eu sou meio pequeno ainda e tem que recuperar, né? Tem isso É mesmo? Pelo que dá pra ver, de fato aquela família tá com uma carcaça E tem essa outra carcaça aqui do lado Só que tem um problema Mas eles podem vir pra cá e querer pegar aquela carcaça do Dano ali Aí eu já não sei se vale a pena a gente ficar aqui Ou a gente vai embora Pelo menos a nossa família aumentou, né? O que é bom Ó, acabaram de gritar aqui do lado Vambora Será que eu vou atacar aqui o Ceratus? Acho que não, né? E olha só Acabou de aparecer um recruta aqui Nossa família de Trodon está aumentando consideravelmente Daqui a pouco a gente pode derrubar qualquer coisa Maravilha Vamos dar uns gritos aqui Aí, ó Ó, o pessoal gritando já Vamos tacar medo no coração dos dinossauros Então acho que eu vou saltar lá pro outro lado Vambora então Foi Nossa, o salto que a gente dá, maluco Conseguimos chegar aqui E agora a gente segue viagem Qual é o nosso líder? Não faço ideia Vamos lá então, galerinha Tropa dos Trodon ativa Acabei de encontrar Eu acho um Carnotauro Tá bem aqui na frente Vou tentar pegar ele Tomara que a tropa esteja vindo Estão chegando, então Na realidade é um Omni Raptor Não é um Carnotauro Melhor ainda Fica mais fácil Eu acho Vamos ver Aqui, ó Olha só Ih, rapaz Tem Cerato Opa, opa Deu ruim, galera Deu ruim Opa, 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 opa Olha só Os Omni Raptores Ai, ai, ai Corre, corre Agora todo mundo começou a correr do nada Do nada não, né Tem Raptores atrás da gente Tem muito bicho gigante aqui em volta Poderia ter apenas um, né Daí facilitava pra gente Vamos ter que nos afastar Ah, cadê Ih, rapaz Estão caçando Olha só Nossa, maluco Ai, ai, ai Tô com medo O cara vai saltar Saltou Oi Saltou Ai Nossa, quase me pegaram Passou muito perto Ai, ai, ai Ele tá atrás Caraca, me morderam, velho Macacos me mordam, Roy Nossa, tentei pegar Ai Ah Tentei Mas não consegui Enquanto isso Tá rolando batalha lá em cima Seratossauro versus Tenonto Eu acho Ó, vamos ver se a gente consegue saltar Vou pegar um ângulo aqui, ó Agora, agora, agora Toma Ah Nossa, mordi meu amigo E ele me mordeu Ah, eu tô com sangramento Nossa, o bicho passou aqui Quase me acertou Nossa, velho Eu vou sair porque eu tô com sangramento Vamos ficar deitado Pronto A gente fica aqui escondido na camufla O legal é que realmente Tá rolando uma batalha frenética Contra um Omni Raptor E lá em cima tava rolando batalha de Serato e Tenonto Ok Eu tô deitadão aqui agora Mas tô quase me recuperando Ali na frente eu acho que tem na água um Deino E a gente viu um Seratossauro juvenil Correndo pra cá Infelizmente aquele Omni Raptor acabou escapando da gente Mas não tem problema porque a gente pode caçar outra coisa Altas batalhas, né? Ih, rapaz, peraí Olha aqui Na verdade é uma carcaça Mas infelizmente essa carcaça já se foi É, galera Complicado a coisa Complicado Vou me aproximar aqui da minha tropa Pelo menos o que sobrou dela Já tô recuperado agora Vambora para a batalha Estamos atrás aqui de um Omni Raptor Mais um que apareceu Eu só não sei aonde ele tá Ué Ele passou correndo aqui, velho Não dá pra perder de vista assim Será que ele foi pra cá? Não Não tem nada Oi Ali, ó Caraca, ele apareceu atrás de mim Aí, saltaram nele Beleza Conseguiram grudar Vamos grudar, vamos grudar Aí, tô muito próximo Nó, ele é mega rápido Mas eu vou tentar pegar ele Eu só tenho que cuidar pra ele não girar e tentar me pegar Nossa, velho Ele é rápido mesmo Vou aqui por cima E aí eu salto nele Nó, é muito rápido Caraca Ali, ali, ó Ó, ó, ó Ó É agora, galera, é agora Tá vindo todo mundo? Tá vindo Vamos lá Ué Passou por mim Ai, que susto Uma manada de tenonto Olha só aqui Uma manada de tenonto, maluco Na verdade é só uma família, né? Porque eu achei Eu até achei que era uma galera mesmo Mas São apenas quatro Uma família grandinha Acabaram de atacar um filhotinho Detenonto Eu tô tentando ver se eu consigo encontrá-lo Ele é bem pequeno Ali, ó Tô vendo Vambora Chegar aqui a toda velocidade Aí, grudei Grudei, grudei Aí, escapei Beleza Consegui saltar O que que é? Toma Ah, quase, galera Quase Ó, tá vindo aqui Ai, ai, ai Vamos saltar em cima Ai, mordi, mordi Ai, ai, ai Ai, mordi Tô tentando saltar no filhote É mesmo, é? Ó Ai, tentei pegar Eu tô ficando cansado Pera aí Vamos nos afastar aqui Tem mais um trodão aqui pro lado Aí, ó Já tão cercando ele de novo Perfeito Eu até ia recuperar aqui Olha só Parece que a manada aumentou Tão bravos Eles tão saltando ali Pra atravessar Caraca, maluco Manda ameaça Ó A galerinha aqui, ó Todo mundo brabo Eles tão do outro lado É difícil a gente chegar ali Nossa, tá toda a tropa de trodão aqui Só observando Eu acho que já vai dar pra atravessar, galera Vambora? Vambora Aí, ó Atravessando aqui Calma Vamos lá Olha só Tá bem ali, ó O pessoal tá do outro lado Eu que fui avançar, né? Eu tenho que tentar pegar o filhote Tá aqui ainda, ó Eles não viram a gente Estamos indo Eita, ó Eita, nossa O Dano atacou, velho Caraca Atacou aqui Botou geral pra correr E a gente aproveita e ataca no meio aqui, ó Vamos ver se eu encontro Passei Toma Quase Morde Beleza Aí, morde Opa, opa, opa Eita, louco Pronto Já voltei aqui pra minha galera Calma aí, pessoal Tá sinistro ali, ó Caraca Teve um ataque de Deino Agora há pouco, velho Maluco Quase que ele devorou um Tenonto E olha só Acabou de chegar um piteiro aqui, ó Ele vai tomar água Vamos ver Ah, ele me viu agora Será que ele vai descer? Ele vai descer, galera Ah, ali tem Ceratossauros Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí já vou correndo aqui, ó Toma Aí, grudei também Aí, grudei, grudei, grudei Perfeito Vamos lá Estão saltando aqui no Cerato Será que a gente vai conseguir derrubá-lo? Ó, estão indo pra cima Tá todo mundo indo ali Ih, rapaz Vai ficar feio aí pra ti, Cerato Cuidado Ah O Deino apareceu Caraca Passei por ele aqui, ó Aí, vamos lá, vamos lá Toma, soltei Nossa, maluco Voei longe Aqui, ó Toma Soltei nele Aí Consegui Grudei Vambora Girar aqui Cadê, cadê, cadê É um deles ali, ó É esse aqui Não Me pegou, maluco Eu achei que ele tava de costas Mas foi muito bem E bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido E não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ative o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu Até mais e tchau Fuuu Tchau 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 Tchau